Uma e sete na Oi FM. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Oi FM. Livre. Rock bola. Informação em segundo lugar. É, olha só, nesse mês agora de outubro, no mês da criança, lá na pousada da Suarez em Penedo, tem uma super programação e vários descontos, né Baguinho? É, vou levar o Joaquim, meu filhote, porque uma criança até de dez anos no mês de outubro não paga. É verdade. Vou me fartar naquele buffet maravilhoso, porque na Suarez não tem miséria, os pacotes vêm com café, almoço, jantar. É, ainda tem o festival de peças infantis Toy Story e a família Adams, como um convidado especial, o bebê, e o André vai pagar, inclusive, o caixão em dobro, né? Porque você vai participar também no Caça Fantasma de sábado, e logo após o Caça Fantasma tem a festa com o DJ Tuca, tocando todos os ritmos na pousada da Suarez. Esse tipo de DJ Tuca ele toca? Toca, toca de tudo. Toca de tudo, ah tá. Para a criançada se dividir tem recreadores, infantis, com lazer programado, caça ao tesouro, todo o Soarez, gincana, pula-pula, pedalinho, salão de jogos, cine Soarez, karaokê, futebol, quadriciclo, pra conhecer os reais de Cachoeiras de Penedo. Adoro. Ah, a pousada da Suarez ainda oferece sete piscinas, dois toboágrafos, piscina infantil, duas piscinas aquecidas. Demais. Não dá pra esquecer a pousada da Suarez do Penedo, meu querido Tavares. É, e na pousada da Suarez para os adultos, no final de semana, sete, oito e nove, vai ter a peça teatral no sábado à noite, a comédia do riso. Já viu pro salão com a Francine do BBB nove? Eu como? Bom, né? Cara, nunca vi, né? A senhora já fez show lá na Suarez? Nunca fez um show lá. Vamos indicar lá. Vamos intermediar, módicos, vinte por cento para a galera do Rafa. Sempre, sempre. Comissão de mercado, é caô, caô. Que isso? Tá no nome a quarenta. A Francine vem aqui, moça ótima, hein? É, a Francine é excelente aqui, é ótima atriz. Peraí, 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 peraí. Trinta por cento fora o boxe, né? É, fora o boxe. Tem um boxe também? É, pra geral, é o boxe pra geral. E quem foi nesse final de semana da peça da Francine, meu querido, tem dez por cento de desconto no domingo para a criançada. Peça para a gente do Toy Story, não perca, meu querido Araújo. É, no mês de outubro você tem vários motivos para conhecer ou voltar para Suarez em Penedo. Ligue agora para a central de reservas, pega o telefone aí, 2592-5620-2592-569, pousada-suarezcomz.com.br. Fala com o André, né? Fala com o André. Hoje que eu comprei lá um pacote lá para o meu cunhado, se eu consigo segurar mais um desconto com o André, porque o André já me deu um desconto. Isso não existe. Cama cunhado. Isso não existe você comprar, porra, lote de mil cunhado, se fosse bom, não começava a se fazer, né? E aí, meu irmão, qual o problema? Você vai pagar lote de mil o teu cunhado, rapaz? Que desgraça, rapaz. Aqui a Vanessa diz aqui, saudades de ouvir vocês falarem do Topetão. Abraço para o querido palhaço Topetão. Grande Topetão. Parceiro, Topetão. Gente boa, parceiro, parceiro. Eu vejo o DVD dele todo dia com a minha filha de casa. Pois é, esse é um cara que a gente tem que trabalhar também, que é do Topetão parceiro. Foi do Topetão parceiro. Galinha pintadinha, você tá nessa também, né? Mais de oito mil exibições. Meu Deus do céu, mano. E a bonequinha que canta? Não, só a galinha pintadinha. Você jogou ela pela janela? Ah, a bonequinha que canta já foi. Foi no fogo já? Foi no ritual de magia negra. Galinha pintadinha é um e dois, né? É um e dois. Tem que lançar o três, né? Pagar dinheiro, né? Aliás, estão lançando o três, eu tenho essa informação. Tem em Portugal, tem em Portugal. Ah, tem em Portugal o três? A galinha pintadinha saiu de casa para casa de vizinha. Isso tá certo, eu vou dar. Vou nem apresentar isso. Terrível, bota no YouTube que tem isso. É, pra Jola, faça uma pergunta para o nosso querido Felipe Absalão. Felipe Absalão, enfim. Compre coisa. Não, 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 não. Qual é a imitação assim que o público pede mais, que dá mais sucesso na sua peça? Você faz imitação também no stand-up ou não? Você deixa meio de fora, pessoal? Eu faço, mas, por exemplo, quando o Fagundi estava com o Juvenal Antena, era uma coisa que eu tinha um texto sobre ele, né? Então, agora, como ele fez agora, o último personagem era o Raul, era um personagem um pouco mais... Xoxo. É, ele não tinha tanta... O Juvenal Antena era um personagem cômico, ele tinha bordão, era um personagem riquíssimo, então você brincava muito com isso. Então, você... Olha só, você vai ser expulso da porta e a linha já já, meu amigo. Então, essa não tem... Olha, como é que você me coloca, Lázaro Ramos de galã, me deixa eu descantei, meu Deus do céu? Então, quer dizer, eu fui corneado pelo lado do Ramos, onde é que eu fui parar, meu Deus do céu? Então, tinha muito isso no texto. Agora, o pessoal pede muito o Fagundi, né? Que não tem... Porque todo grande ator, assim, ele saca quando ele tá fazendo a peça, ele tem públicos e públicos. Então, dá aquela caída, tu fala, pô, vou jogar essa aqui pra poder resgatar a galera. Valeu, 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 valeu. Mas não é? É profissional. Profissional, não é? É, tem. Tu tem uma na manga pra, pô, vou jogar essa que essa sempre vai... Mas não tem aquelas regras malas? Porque, pô, tem um negócio... Pô, o stand-up comedy é assim, ah, não, não pode ter isso, não pode ter imitação, não pode ter não sei o que, não pode ter recursos eletrônicos, tudo isso, tudo isso, essas paradas. É, mas foram normas que o pessoal, quando começou, criou isso como se fosse um dogma. É, porra. Mas eu não me importo com isso, não, cara, entendeu? Se eu tiver, assim, eu, por exemplo, eu não sei tocar violão, mas se eu soubesse tocar violão, eu tocaria violão, entendeu? Então, o meu show é um show de humor, não seria um show de stand-up. Eu, por exemplo, recebo convidados e aí eu olhava o Rei Bianchi toca violão, eu posso levar o Paulinho Gogó, que é um personagem, então... Que é muito bom, muito bom, é. É, o Maurício Manfrini. É, o Maurício Manfrini, grande parceiro. Aquele cara que tocava sempre com violãozinho de chinelo, como era o nome dele? Sempre fazia stand-up com musiquinha, com violão. Era música, assim, a música que ele fazia crítica. Então, eu acho que é bacana você... É o humor em si, né? Eu acho que a gente tem que ser a favor do humor, do riso. Então, você criar normas, né? Limitar o humor é... Agora, tem pessoas que seguem a risco. Eu acho bacana, eu acho legal. O que parece que você tá fazendo lá, vai chegar, vai entrar alguém. O humor, geralmente, quebra regras e normas, né? Se você criar normas pra dentro do humor, né? Sim. Aí, às vezes, eu tô falando no Mito Frota, o pessoal frota, o pessoal grita, né? Aí, meu irmão, vamos fazer agora aí um filme bacana aí, só com criancinha, entendeu? Vai ser agora o pornópolis do Ninho de Pau, por um filme lindo. Entendeu? Eu vou fazer o Robin Hood, só vou dar pros pobres. E eu tive no SBT, eu fui fazer a Praça é Nossa, né? E eu encontrei com o Frota lá, né? Eu fico muito tenso, porque o Frota é um armário, né? Ele vai me dar uma porrada ali. E aí, continua me imitando, meu irmão? Não, eu falei, é, continua, mas, pô, só a parte boa e tal. Aí, o Bruno Mazeu me imita maneiro, eu gosto do Bruno Mazeu. Ele fala, pô, tu é melhor. Falei, pô, valeu, valeu. O Bruno já viu? Agora, ele já viu. Ele foi fazer o Comédia em Pé, ele foi assistir. O Claudio me ligou, eu corri lá pra fazer. Ele se amarrou, cara, me esperou do lado de fora. Foi super simpático, aí falou comigo. E o Stanley Garcia falou assim, Olha, você imita, ele muito bem. Falei, eu não vou imitar você. Mas foi muito legal, o Fagundes viu, foi a maior alegria da minha vida. Mas na Praça é Nossa, você foi fazer o quê? Foi fazer a imitação do Frota mesmo? Não, fui fazer a abertura, né? Que era o... A praça tá colocando agora, tem um bar, né? Aí, tem uma... Começa com stand-up. Claro. Não sei se é uma regra, toda semana tem um mais... Tem vários amigos fazendo lá. E eu tive a honra de ir lá, fiquei muito feliz. Vai ser a casa aberta, né? Acabou, é. Fiquei super feliz, assim. Porque é a história da televisão, tá ali, né, cara? Uma galera, o Saulo tava lá. Tem vontade de ir lá e roubar aquele banco. O banco? É, é, é. Sai correndo. Aquele orelhão que tem lá de verdade. Aquele orelhão, né? Ninguém usa orelhão mais, né, cara? Tu vai no orelhão, lá tá abandonado. O Canarinho ainda tá vivo ainda? Cara, não, eu acho que ele tá muito doente, cara. Tá doente, cara? É, acho que ele teve um problema de saúde, não sei ao certo. Mas é... Canarinho, Canarinho? É, tá meio... O legal da praça é nosso é que, pô, tá sempre mudando, né? Sempre, é. O pessoal que participa, pô. É, os caras vão morrer. É piada de piada, é, é. Não, não, é porque morre tanta gente que aí toda hora troca, né? O cara não morreu, ele continua na praça, né? Esse ano morreu alguém ainda? Não. Ah, deve ter morrido, cara. Esse mês, né? Esse mês já morreu alguém. Essa semana morreu alguém. Ele muda os atores, mas os personagens, eles continuam os mesmos, né? Não, não, não. A velha continua, a velha continua. Não sei, é uma velha assurda, eu acho que tentou, tentaram com o próprio Marcelo. Com o outro cara, não foi? É, acho que foi, é, mas acho que não, não. Não, porque o Marcelo, ele dirige o programa, né? Eu não sei se ele atua, faz alguma coisa. E a praça passa no horário que eu tava em casa. Eu sei que ele ganhasse só pra rir. É, o Marcelo fazia. É, o Marcelo fazia vários personagens, não é só a velha, não. Ele fazia o Parno Rodrigues. É, fazia esse aí. Ele fazia o Parno Rodrigues, o Chitãozinho Jorona, uma parola de rir. É verdade, é verdade. Ano Rodrigues que também morreu, né? Ano Rodrigues morreu, mas ele já tinha saído da praça já, ele tava fora da praça. Dá mais um recado aqui, ó. É, somente essa semana a apresentação do stand-up comedy do Sérgio Malandro, sem censura. É, Malandro e dois teatros, Malandro. Você vai tá lá no Teatro dos Grandes Atores, sexta e sábado, às nove da noite, domingo às oito. Ha! É o dia do Malandro. Ha! E aí, é? E no Teatro das Artes, você vai tá no Shopping da Gábia, sexta e sábado, onze da noite. Vai ter que correr. Salsinho Fufu. Pois é, Malandro. Ai, é, é. Ouvinte do Rock e Bola tem cinquenta por cento de desconto, ingressos à venda pelo ingresso.com. Ô, Frajola, fala aí do Fluminense que vai encarar o Santos, do Muricy. Rapaz, ele tá tentando montar um time mais ofensivo dessa vez, eu acho que falaram tanto no ouvido dele. Não, o Abel. Ontem ele testou o Lanzini. Ô, Lula! É, tirou o Diguinho, que o Diguinho tá mesmo sem ritmo. Então, eu acho que por esses dois jogos importantes aí que o Fluminense teve e vai ter, que é o Atlético Paranaense e o Santos, eu acho que essa rodada, ela é muito importante no campeonato, né? Porque o São Paulo joga com o Flamengo, o Vasco joga com o Corinthians, e o Fluminense, apesar do Santos não estar disputando diretamente, mas o Santos é o Santos, né? E o Muricy, rapaz, porque sabe tudo de Fluminense. Vai jogar o Deco e o Lanzini? Não, não, não. Só o Lanzini. Só o Lanzini. Ele vai botar o Rosário no lugar do GUM. E vai botar o Rosário. E o meio campo? E ele vai botar o Diogo e o... Vai botar quem na zaga, cara? Quem? Márcio Rosário. Seria um jogador pra atuar naquele Santa Fe. É, Márcio Rosário, né? Ele vai botar o Diogo, vai manter o Diogo. Oremos, né, pela zaga do Fluminense. E aqui no segundo tempo do treino ontem, ele já fez umas substituições. Ele já tirou o Sobs, botou o Martinucci. Tirou o Marquinhos, botou o Pé. Sobe! E aí é uma opção. Mas qual vai ser o meio campo? O meio campo é Diogo. Diogo. É... Edinho. 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 Diguinho. Lanzini e Marquinhos. E Marquinhos. Então talvez o Marquinhos... Talvez o Marquinhos jogue o Marquinhos. E ele possa... Quem vai jogar mais recado? O Marquinhos. E possa colar o Lanzini lá armando, meio colando lá no Fred e no Sobs. Eu particularmente prefiro... Eu acho que o Sobs vai ser titular. O Sobs vai ser titular. Eu prefiro que o menino Sobs no banco, começar com o Matiludio. Eu acho que o Sobs tá pesado ainda. Eu acho que ele não tá no ritmo. Sobe! O Rafael Moura... O Rafael Moura será sempre substituto do Fred. O Fred volta agora. Olha o Marquinhos. Você acha que o He-Man jogando com o Fred... Não, não dá. Não, você tá jogando o Fred sozinho. Vamos dar combinações. Você prefere o He-Man e o Fred. Olha o Marquinhos. E o Rafael Sobs. É, é, é. Rafael Sobs. Vai, menino. Rafael Sobs. Rápido, viu? Rafael Sobs e o Fred. E o Gull. É o Marquinhos. É o Marquinhos. Fred e Rimeiro. E o Marquinhos. Não, não. E o Gull. É o Tornal do Oco. E o Diquinho também. Mas ele prefere o Gull e o Márcio Rosário. O Gull. O Gull. O Gull. O Gull. Tem mais a ver. Gull e o Márcio Rosário. Eu sou o Abel. Eu colocaria o Edinho. O Edinho na frente da zaga. Que eu acho que é a melhor posição que o Edinho pode jogar. Botaria o Deco no meio. E o Lanzini junto do meio do Fred. Deco é bom. E botaria o Lanzini junto na frente com o Fred. Tiraria o sorte. Eu acho que pode ser arriscado. Mas pra jogar com o Santos. Só o Abel. Começar de novo. Tem que jogar. Tem que jogar de igual pra igual. Não pode. E o efeito camalhão do Abel. Qual é o efeito camalhão? Ele disse que não tem 11 jogadores. Corta o rabo da sua vez. Não, não, não. Muda as cores. Vai se adequando de acordo com o seu adversário. É mesmo, né? Ele tem 16, 17 jogadores. E se ele precisar de um time. Se eu jogue mais atrás com o adversário fora. Ele monta uma certa equipe. Se ele precisar de um ataque mais. De um time mais. Joga mais pra frente. Ele monta o time de forma diferente. Eu acho isso interessante. Porque ele vai motivar o pessoal que tá no banco. Como a gente já falou aqui. O banco do Fluminense no último jogo. Era um banco de um milhão e meio. Era um banco que tem que ser aproveitado. Então eu acho legal. Banco de um milhão e meio é um banco pobre. Não, não é não. É um banco que joga em qualquer time do Brasil. Joga em qualquer time. Aonde? Lanzini, Teco, Martinútil. Aonde? E-Mem. Joga em qualquer time. Por falar nisso. Por falar nisso. A gente já estava falando antes dos jogos. O Botafogo bateu o pezinho. E falou que vai jogar o último jogo com o Fluminense no Engenhar. Ah, jura? Vai ser Fluminense e Botafogo em São Januário. O Vasco e Flamengo no Engenhar. O presidente do Botafogo falou que vai jogar porque é mando do Botafogo o estádio dele. E eu acho certíssimo isso. Vamos aguardar a última rodada. Vamos aguardar até a última rodada. Mais uma vez, vai depender da rodada o que cada um vai estar brigando. E quem determina isso é a CBF. Pode dar cambalhota, bater a cabeça na parede. Não, mais ou menos, né, Vaguinho? Como o estádio é do Botafogo, não sei. Não é a CBF que determina onde vai ser o jogo, não. Ela pode determinar até a praça. Olha, tem que ser no Rio, olha, tem que ser em São Paulo. Alexandre, temos novidades da... O Peter ontem falou da renovação, que está bem encaminhado o Peter. Peter, o presidente. É o presidente. Peter, 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 Pedro, Pedro. Ele falou da renovação e isso deixa os tricolores muito animados porque daí é a base de ostentação do Fluminense todos esses anos. Outra situação, Alexandre, que eu queria falar é a respeito do... Não, 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 do CT, que muito interessa. O Peter, nessa mesma entrevista, falou que o Fluminense provavelmente está adquirindo o CT. Até que aquela história, teve uma história aí que uma construtora ofereceu um dinheiro pesado para pegar o terreno, que é um terreno que ficou valorizado. Mas que a palavra de compra o dono é tricolor e está esperando só esse acerto. Parece que a prefeitura vai liberar uma grana aí para os quatro clubes e o Fluminense vai pegar essa grana para poder inteirar e comprar o que o próprio proprietário é tricolor. Interar é bom, hein? Interar é bom, né? É a banana boa, a banana. Você está falando em 50 reais. Comprar essa grana e bota dela, né? Só 10 milhões que vai interar. Só 10 milhões. Muito bem. Enfim, é isso aí. É o Banana, sei lá o que, é isso? É o Banana Golf. Mas vocês já, inclusive, tiraram até o site. É bem a carinha do presidente Fluminense. Não, mas é um excelente terreno. Tem uma baita de uma estrutura. Só o campo, que é um campo de golfe, é todo irregular, o cara vai ter que fazer a terraplanagem. Mas a estrutura, já tem restaurante, tem uma academia, tem grandes vestiários. Eu acho que está meio caminho andado. Isso aí para o Fluminense... E campo de futebol tem? Não, o campo não tem. É um campo de golfe. Não, mas olha só. O campo é mais fácil. O time de elite joga golfe. Não, mas olha só. O campo é mais fácil dentro desse processo do CT. Você passa aquelas máquinas lá, faz terraplanagem e rapidinho você constrói. Pelo menos um campo para você entrar. Depois você vai adorando lá o... Já tem uns buracos lá, né? O espaço já tem uns buracos para torcer o pé. O Vaguinho, fala aí do Vasco da Gama, o líder do campeonato. Você pode me chamar, né, Alexandre? Líder. Isso, obrigado. Mas tem música. O que? Hora de chamar de líder. Pode me chamar de líder. Pode me chamar de líder. Vasco! O que realmente eu sou. Você em casa, você no cabelo, você no trabalho. Pode me chamar de líder. Vasco! Pode me chamar de líder. Molejão. Molejão, molejão. Você vê que é um cavaquinho, é bom que você pode tocar, né, algemado, né, que pequenininho, que tá... Molejão que é a atração da próxima feijoada na capixosa. Nossa, é mesmo, né, molejão? Vai abrir hoje o Rock in Rio, molejão. É? Ele veio no Rock in Rio hoje. É. É ruim. Pai, tá no nível. Tá no nível. Tá no estilo. Então, tranquilidade total na colina. Tem uma entrevista muito legal, rapaz, do Fred Lopes. Pra mulher do Fagner? Não, a mulher do Fagner, pô, o Fagner, rapaz, eu tive o prazer de entrevistá-lo ontem, né? Tia Fagner? E também pro Lance lá, pro programa do Lance. Ah, o Fagner. Porque é um moleque muito bacana, a família muito legal e legal que é o seguinte, a esposa, porque tem muito jogador que faz essas meras e sai pegando qualquer bagaça aí. Pô, é uma menina de família, é legal e é um cara tranquilo, que pra jogador de futebol, pô, é uma exceção, né? É difícil. O cara sai catando... Bruno, que eu diga, né? Bruno, que eu diga. É, essas guerreiras no meio de noite, e não é o caso da família do nosso querido amigo Fagner. Mas então, o Fred Lopes tá fazendo um trabalho muito legal lá no Vasco, é diretor de patrimônio do clube, e ele tava contando a história, enfim, a história dos ingressos e tal. Na verdade, a capacidade de São Januário liberada hoje pelos bombeiros é de 24 mil, não sei o que, 25 mil. Isso. Com o... Isso. Então, a matemática, vamos lá, 15 mil foram vendidos, arquibancaram, patrocinando o Vasco, aí você tem lá, 15 mil, mais 2 mil para o Corinthians, que tem direito... 10%, 10%. Vamos lá, mil para patrocinadores, que no contrato com o Vasco, você tem a Eletrobras, BMG, todo o pessoal de Ali, não sei o que, tem mil ingressos, exatamente. Mais 2 mil gratuidades, que o Vasco é obrigado, acho que, não sei se todo... Tem, 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 tem que ter uma cota, 20 mil, mais 1.800 no setor prêmio. 21,800. Então, você arredentando tudo ali, então, hoje o Estado de São Januário é liberado para 24. Só que, ninguém vende a carga total de ingressos. Você 24, 800, 5 mil, você não vende. Tem que ter um espaço de... Aquele espaço para... Ficar entre uma torcida e outra. Aquilo dá uma galera. Então, você tem... O cordão de isolamento, como é o nome daquele negócio? Não, é isso aí. E tem o espaço de segurança também. Então, quando, na verdade, você disponibiliza 15 mil, não significa que você vai colocar ali 15 mil ali. Então, por isso que está o público pagante 15 mil, não sei quanto, não há presente. Como acontece, morre muito ingresso também na mão de cambista. Pô, vendeu tudo. Vendeu 80 mil. Aí, chega lá, público, pô, presente, 75 mil. Pô, como assim? Se vendeu 80, tem 75. Mas, enfim, o problema... O Adriano não vai jogar, não. Não vai, não. O Adriano não tem condições de jogar ainda, não. O Catão tentando forçar uma barra. Ele vai ficar no banco. É... Pô, acho que nem o dobro. Ele está pesado. Ele está mais gordo que o Ronaldo. Ele está pesado. O jogo do lado do Ronaldo. O jogo do André Sancho. É, do André Sancho. Ainda está pesado. Eles não queriam fazer uma pressão, porque, pô, lógico, o Adriano informa, é um senhor atacante. Tá, assim, pô, vamos levar pra lá, enfim. Como se isso fosse fazer uma grande diferença, o cara, pô, jogando com 20 quilos, sei lá, em cima do peso. Não acredito nem que ele está tanto, mas que ele está pesado na imagem, apesar de ele ser forte, né? E o Corinthians não pode se dar um luxo e deixar ele parado lá, só porque é o Adriano. Porque está na cabeça e cabeça ali. Ah, vai jogar 15 minutos, enfim. Eu estou preocupado com isso. Está feliz, Adriano. Estou preocupado que eu sou líder, estou tranquilo, que eu sou líder do campeonato. O estádio vai estar lotado. O time está muito bem. Saiu até no lance de hoje uma estatística do Juninho. Quando o Juninho chegou no time do Vasco, ele era décimo colocado no campeonato brasileiro. Hoje é líder. Então, assim, o Juninho tem feito partidas muito boas mesmo. O nosso querido Juninho. Juninho. Tem feito partidas muito boas. O jogo que o Diego Souza arrebentou, ele também foi muito bem. A assistência dele. Aquele passe, bebê monstro. Eu que sou um meio campo fluido, considerado o Falcão de Aúma pela crítica em Aumense. Porque era um volante que saia com categoria e também elegante depois do jogo. Eu saia sempre depois do jogo com um blazer bem arrumado, com o cabelo bem penteado. Depois procuravam os rapazes, né? Não, galera. Por que isso? Que insinuação é essa? Conheço o meu povo. A pessoa me ligando agora. Eu estou falando de você, Vaguinho. Ah, de mim? Não. Eu estou sendo que eu estivesse falando do Falcão. Então, e aí, o Juninho, aquela bola que ele recebe, mete a bola no... Não é uma bola fácil. Outra coisa. Antes de receber, ele já viu o Diego Souza no outro lado. Ou seja, o olho cego vagueia, procurando por um, não. O do Juninho, ele enxerga. Sério? Ele meteu a bola lá muito bem para o Diego Souza. Então, tranquilidade. Eu estava preocupado com a situação do Eder Luiz, mas o Eder Luiz já falou que vai jogar. Já é. Tem a dúvida aí do Elton, mas o Alexandre parece que já voltou a treinar também. Enfim. E também, se tiver desfalque, o Vasco tem tido muito desfalque aí, rodada após rodada, e mesmo assim, continua na liderança. Ou seja, provando que tem um grupo muito bom. Não só um grupo muito bom, como, por exemplo, tem jogadores do Vasco servindo. E muito bem a seleção brasileira, meu querido Frajola. Sim. Onde, por exemplo, três jogadores foram servir a seleção brasileira, os três fizeram uma excelente partida. Entendeu? Temos o Dedé, que já foi convocado para esses amistosos também. Não só para esse jogo local, mas para os amistosos fora. O Romulo, parece que, pô... Fala jogos amistosos. Jogos amistosos. Oi. E o Romulo, parece que já é... Tem alguém de Roma. Como é que é? Pule de 10? Eu vou lançar essa expressão. Pule de 10. Pule de 10. Pule de 10. Para a Olimpíada, vai ser, provavelmente, titular absoluto na Olimpíada. Tem idade olímpica. Tem outros jogadores do Vasco também. E o Diego Souza, que já tinha feito uma boa Copa do Brasil. O primeiro turno, ele oscilou muito. Como eu falei, ele faz partidas espetaculares e outras horrorosas. Sim. Mas não, na Copa do Brasil, ele já tinha ido bem. Mas no segundo turno, ele está arrebentando. E ontem, ele jogou com 15 minutos de jogo. Ele, pô... Fez grandes jogadas, mostrando que está numa fase espetacular. E aí, quando o cara aqui, pô... Você sabe que joga muito. Está bem fisicamente. Está numa fase boa, meu irmão. Você tem que aproveitar que é o cara que pode fazer a diferença. Tchau, Frajola. Tchau, rapaz. Eu vou mandar só um abraço aqui para o André, da Fito Natural. A galera lá, o Rafael. Hoje tem pelado, André. Vamos arrebentar lá. Um abraço. Hoje tem pelado. Hoje tem pelado. Hoje tem pelado. É o irmão. André. Hoje tem pelado, André. É o irmão que o Fluminense me deu. Um grande irmão que o Fluminense me deu. A André, lá da Fito Natural. A galera está escutando lá. Um abraço. E até mais tarde. Depois dessa, você vai pagar o jantar, André. Ele precisa ser de algum lugar para ser teu irmão? Não, André. É o Fluminense. É só você, André. Você é meu irmão? Você é o meu irmão, André? Eu conheço o André da Fito Natural. Estarei lá hoje também. Exatamente. Alexandre vai para pelado e vai pagar o jantar hoje. Eu não vou pagar porra nenhuma. Não, André vai pagar o jantar. Tchau, Lopes. Até logo. Um abraço a todos e até logo, infelizmente. Tchau, Valtinho. Ah, um abraço, Alexandre. Vamos mandar um grande beijo, um abraço. Primeiro para a Patrícia. Patrícia Garebola, lá do Vaz. É o como. Isso, isso. E para o Pedro Torre, lá do Lance. Para saber quem é, para ver se dá moral. Vamos lá, para você ver que a moral que ele deu é grande. Não, o Pedro Torre é conhecido. É grande amigo lá do Lance, é ouvinte do Rock e Bola. E ele, junto com a Patrícia, ele entregou a Patrícia. A Patrícia me entregou um CD com várias gravações antigas do Rock e Bola. É incrível, é muito legal, que eu vou ouvir o aniversário de dois anos do Rock e Bola. Lopes, Maravilha. Caraca. Muito legal. Você já passou para mim? Não, está no meu carro. Eu tenho ouvido, eu quero ouvir primeiro. Não, mas para eu passar para o Beto aí. Para eu passar para o Beto aí, para eu passar para o Beto. Para eu passar para o Beto aí, para eu passar para o Beto. Para eu passar para o Beto aí, ainda com o nosso querido Escobar, Alexandre pontuando o programa. Ali você tem que ver o seguinte, destaques em dez segundos. É, no máximo, no máximo. É, né, né. Muito bem organizada. Tem um lá que nós saímos na porrada no dia anterior, que o Meredi falou. O Meredi foi animado. Teve aqui, não é? Uma briga, não sei o quê. É, 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 é. É, tem tido uma porrada aí animada, né? É, não lembra disso aí. É. Foi. É. Tchau, bebê. Tchau, Araújo. Até amanhã. Até amanhã. Leopoldo, obrigado pela presença. Parabéns aí à galera que está praticando beat soccer em todo o Rio de Janeiro. Beat soccer, cara. Beat soccer. Burro. 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 Deixa o site, deixa o site, deixa o site. Dá um recado final para a galera, obrigado pela presença mesmo. Obrigado vocês pela presença novamente, mais uma vez convidados para o dia oito e nove. Oito e nove, né, oito e nove em Panema. Vamos lá, dá uma prestigiada lá no torneio. Qual é o site? É, www.febeterje.com.br. Febeterje. Febeterje, isso. E obrigado aí pela oportunidade. Quero ver se, cara. Agradecer novamente aí pelos nossos patrocinadores também, né, se vocês deram a oportunidade. Claro. É, o Matilhão, a Beat Tênis Brasil, a equipe da federação toda aí, o staff que tanto nos ajuda, ao Danilo, que é o nosso assessor de imprensa aí, que também está dando uma força grande. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Boa, garoto. Obrigado pela confiança aí. Vamos acalmar. Eu queria me chamar, eu queria me, é verdade, eu queria me chamar Leopondo também. Leopondo? É. Oi. Salão, obrigado pela presença mais uma vez. Divulgo que você quer em colocar. Agenda, agenda, site. Porque você é parceira que tem moral. Parceira que tem moral. Acabou, parceira, não tem moral. Filantropia acabou agora. A beleza para não parceiros. Só parceiros. Não, então o meu site está na agenda de shows. Obrigado, muito obrigado pela... Bom site. Felipe Abissalão.com.br. Sego no Twitter, Felipe Abissalão. Vamos lá que é bem bacana. E dizer o seguinte, vou lançar o primeiro super-herói gordo do mundo. É verdade. O primeiro super-herói gordo. Salva o corpo. Você viu o Abissalão salvar um gordo que é o de um prédio? Não tem. Não faz nem uma teia. O Magneto controla os metais. Não podia ser um gordo. Controla no metal? Não. Isso é um cara sarado, fortão, musculoso. Velho, sarado. O Xavier na cadeira de rodas. Podia ser um gordo. Não, não tem. Então, o Wilson Barissalão é gordo da história. O Gordomeno. Tem um bem com o papai, um seriado maneiríssimo, que agora vai entregar para o Multichop. Tomara que se Deus quiser que aprove. Tem o House. House é o House do SUS. O House brasileiro, no SUS. Atendendo no SUS. Quer dizer, vai salvar a vida de ninguém. Pra todo mundo correr na mão. O House do SUS deve ser. O House do SUS. Acompanhe o House. O cara antes, você faça, por favor. Ele pede quatro exames pro cara. Pô, aqui no SUS, imagina. Só daqui o Benz. É, vai dar uma ressonância. Tá quebrada. É, antibiótico de amplo aspecto. Não tem. É, vamos tomar um café. Mas, doutor, tem um monte de gente, é, que se dane. É, tá bom. Deixa o pessoal. Então, House no SUS. Então, vai lá. Felipeabissalão.com. É A-B-SALÃO DE CABELO. Felipeabissalão. É a festa lá. Bem bacana. Sigo no Twitter também. E obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Tamo aí. Tamo junto sempre. São Paulo, dia oito e nove de outubro agora. Sábado e domingo. É, vamos estar fazendo com o dia. É, oito e nove. Também, né? Então, assiste o vídeo de Tênis e corre para o posto. Vai lá e passa o programa. Pô, legal. O lema do rock. O que eu fiz aí é só do ingresso. O lema do rock em bola agora é aos amigos tudo. Aos inimigos, a lei. É, 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 é. Alexandre, lembra nossos queridos ouvintes. Todo mundo hoje ligado no Multishow. Todo mundo ligado no Multishow. Nosso incrível. Que horas começa? Sete horas. Oito e seis. Dez para as sete. Então, você volta no Multishow e seis e meia. Eu só esqueci, não está de importante. Eu estou no Barada Flamejante no Multishow. O seriado que a Patrícia Cogut elogiou muito o Barada Flamejante. A gente está lá, eu estou em cartaz lá. O cartaz é ótimo. Você está demais também. Pô, é. Não para. Você é um lido. Você é um lido. Você é um lido. Eu deixo para André, para Isabele, para Vanessa e para o Ricardinho. E para a dona Deise, minha mãe, que fez aniversário ontem. Boa noite. Valeu. É, então a galera coloca no Multishow seis e meia. Que eu desenrola aí. É o melhor show da noite. Você confere e desenrola aí, maravilhoso seriado Multishow com um texto excepcional de dois redatores únicos do Brasil, não homossexuais, roteiristas. Maravilha. Mas também não são héteros. Estão ali na ambiental. Estão ali, estão ali. Conheço meu povo. E aí depois começa o Rock in Rio com a orquestra sinfônica, não sei o que. Tributa da região urbana. E lembrando que hoje não tem Rock in Rio. Hoje tem Steve Wonder. É verdade. É isso. É o negócio. Não pode deixar de ver. É o último, né? É o último. Duas horas. O show do Steve Wonder foi um... Acabou. Acabou. É, então você vai ver o show. Ele não consegue ver a hora, né? Sacanearam o Steve Wonder. Aí ele vai tocar uma hora. Aí ele toca duas horas porque ele não sabe ver a hora. Como é que ele vai estar vendo? Ele vai ficar contando um minuto, dois minutos, não vai. Olha a galera, voltamos. Amanhã, amanhã. O galera que gosta de videogame, fica ligado aí. Calma aí, Alexandre. Tem que lembrar da promoção. Qual? Galera que furar lá a transmissão do Multishow, aparecer com a camisa do Rock e Bola. Ou invadir o palco. Ou invadir o palco com a camisa do Rock e Bola. E gritar Rock e Bola em Rio. E gritar Rock e Bola em Rio. Rock e Bola em Rio. Rock e Bola em Rio, exatamente. Ganha uma camisa, a camisa nova do Rock e Bola. Vem aqui participar do programa e ainda não vamos pagar o almoço pro cara. Mas tem que estar com perto dos afós no palco, né? Ah, é? Não, não, não. Se quiser, vai lá mais depois. Amiguinhos, por hoje é só. Amiguinhos, por hoje é só.